Opa, tudo bem? Hoje a gente vai construir uma interface de navegação via teclado. Ei, você viu? A gente está com o canal aqui em um novo formato, vídeos novos, diferentes. A gente agora vai ter vídeo toda segunda e quinta-feira. Toda segunda-feira eu vou construir alguma coisa nova, vou desenvolver alguma coisa aqui. E quinta-feira a gente vai fazer respostas aos comentários, pequenas dicas. E vai ter um quadro novo daqui a umas três semanas, fique ligado, você vai ver. E no vídeo de hoje eu vou construir uma interface de navegação via teclado. É um negócio que a gente já construiu algumas vezes, mas sem explicar muitos detalhes. Por exemplo, naquela série que eu fiz o joguinho do tanque, que o tanque ficava atirando. Então a gente fez bastante isso, navegação via teclado. Vamos lá então, olha só. Vou começar aqui entrando aqui no desktop e criando um arquivo chamado teclado.html. Olha ele aí, beleza. Muito bom. Vamos escrever aqui. Navegação por teclado. E esse meu template está errado, na verdade. O char 7 tem que vir antes do title, tá? Porque se tiver acentuação no title aqui, o navegador já tem que saber como exibir. Então cuida com isso aí, sempre que você for fazer. Muito bem. Vou construir aqui uma interface de planilha. Desse jeito. Desse jeito. Olha aí que legal, tá vendo? Então aqui eu tenho, já funciona navegar com tab e shift tab, naturalmente. Tem uma interface aqui de navegação. Agora vamos fazer aqui um pouquinho de CSS. Ah, sim. Assim já ficou bem melhor. Muito bem. Bom, o meu objetivo aqui é que eu possa digitar e além de dar tab, que vai passar para a próxima, naturalmente. Tab vai continuar funcionando igual. Eu possa usar as setas do teclado. Para fazer para cima e para baixo, esquerda e direita. Isso naturalmente vai prejudicar um pouco aqui durante a edição. Então, mas depois vocês vão ver, eu vou mexer uma coisa de cada vez. Vamos lá. Então, script barra script e vamos fazer o window addEventListener load. Então, ele vai executar essa função aqui dentro, quando a página terminar de carregar. Eu vou colocar aqui só um alerta para você ver. Está aí. A página terminou de carregar. Ele dá o alerta ali. Muito bem. Eu vou precisar ter uma variável para horizontal e uma variável para vertical. Vou fazer assim. Console e vamos ver o que está acontecendo. Olha só. Está vendo esse monte de input aqui? Olha, quando eu passo o mouse, são aqueles inputs lá. Deixa eu te explicar esse código. Aqui eu dei um querySelectorAll. Quer dizer, isso aqui vai pegar todos os elementos que casam com essa regra aqui. Aqui é um seletor CSS. Então, o pessoal do HTML aproveitou essa ideia aqui da jQuery, naturalmente. E para cada um desses elementos, eu vou executar essa função aqui. Essa função vai fazer o seguinte. Ao invés de dar console.log, ela vai fazer addEventListener, focus. Console.log.log.i. Então, quando eu dou foco em um campo agora, aquele campo está aparecendo ali no console. Eu vou precisar saber qual que é o x e o y de cada elemento desse aqui. Então, talvez essa minha técnica aqui de usar o forEach não tenha sido exatamente a melhor. Olha só, o forEach retorna também um índice. Então, a gente vai fazer desse jeito. Document.quegselector.planilha.div. O forEach. O forEach. O div e o índice do div. E aqui o input e o índice do input. Colo igual a DI com igual a II. Vai selector all. Opa, errei ele. Eu não posso inspecionar a row aqui Porque ela não é Não é pública, né? Então eu vou torná-la pública Só para a gente fazer o teste Assim Pronto Row E col Está vendo lá? Linha 2, coluna 2 Vou lá para o último Row E col Viu? Linha 4, coluna 4 Então essa é a ideia Muito bom Vamos revisar o que eu fiz até aqui Para que fique claro para você Quando a janela termina de carregar No load Eu crio duas variáveis Row e col Coloco o valor de zero nelas E aí eu vou lá varrer O div planilha e pegar todos os divs dentro dele Quer dizer, as linhas Para cada uma das linhas Eu vou executar esse outro bloco aqui Que vai pegar todos os inputs Mas aí não é do documento inteiro Então eu acho que aqui eu comecei com document.quarkselector Aqui só d.quarkselector Então aqui é só decidir Eu pego todos os inputs E para cada um dos inputs Eu coloco um evento Dizendo, olha Quando der foco nesse cara Set a row Como o dy Quer dizer, a linha O número da linha E colo como o y Como dy E colo como o ii Quer dizer, o número do input É isso Então agora aqui eu tenho um controle De saber Onde está o foco Saber onde o cidadão está ali É bem fácil saber Bom, agora eu vou transformar Row e colo em Na verdade em propriedades Vou fazer assim Olha só Object.defineProperty Em window Opa Aqui é o objeto Então no objeto window Eu vou ter uma propriedade row Que vai ter um getter e um setter O get Vai simplesmente retornar row Eu nem sei se eu posso fazer assim aqui Acho que não, né? Porque é querer demais A zero function aqui Vamos lá Return row Desse jeito Ok E o sec Row igual a v E vai chamar uma função SecFocus Com colo eu vou fazer a mesma coisa Com colo eu vou fazer a mesma coisa A função secFocus Vai fazer o seguinte Document.queryselector Opa Deixa eu ver se eu posso fazer isso Document.queryselector Ponto Planilha Give Dois pontos E Será que isso aqui é só na jQuery Ou pode aqui também? Puxa Não pode aqui Que coisa, hein? Então tem que ser Queryselector All E aí aqui eu passo Um índice Desse jeito Então vamos lá Queryselector For all Planilha Give Cujo índice é Row Ponto Queryselector All Input Cujo índice é Co Ponto Focus Desse jeito Legal? Então isso aqui vai fazer Com que o foco Seja setado no input Que é o input Que está selecionado Por row E call Então ele vai lá Procura todos os livres E deles Pega aquele De índice row Aí dentro Pega todos os inputs Pega aquele de índice Call E dá foco nele Vamos testar Vamos testar Row igual a 2 Está lá O foco está lá Tem que tirar o foco daqui Para poder descobrir Mas funciona Call Igual a 4 Vamos fechar aqui o console Está lá O foco está lá Funcionou Beleza? Então eu vou terminar Esse load aqui Com set focos E aí tendo feito isso A gente tem aqui Uma propriedade Row e call E logo no começo O foco está ali Agora vamos lidar Com o teclado Então Por último A gente tem que fazer O seguinte Window Add event listener Key down Uma função Que recebe um evento E dá console log e Então está lá Olha só É um evento Está vendo? E nós temos aqui Um code Arrow up Seta para cima Também temos um Key code 38 E temos um key Que é arrow up Então aqui a gente Vai fazer assim Se e ponto Key Igual a arrow up Quer dizer que o car Está subindo Eu vou fazer o window Ponto Row Menos menos Agora Se ao invés de arrow up For arrow down Row Mais mais Então veja lá Seta para baixo Seta para cima Ok Eu posso ter um problema Aqui Um problema sério Que é Eu vou botar mais uma seta Para cima aqui E não vai acontecer nada Mas lá no console Olha só Ele está tentando subir Entra? E agora Setou o row Com um número negativo Que é bem ruim também Porque agora Se eu for voltar Até ele voltar a funcionar Vai dar uns erros Eu fui para um buffer invisível Lá para cima Mas esse problema A gente vai resolver aqui Olha só Na hora de setar aqui O valor A gente vai fazer o seguinte Row É igual a Quantas linhas temos? Cinco E quantas colunas? Cinco Legal Desse jeito Então Se eu estou aqui agora E eu dou seta para cima Ele vai girar Olha lá Que legal E agora Vamos cuidar de seta para a esquerda E direita Arrow left E arrow right E aí Eu estou aqui Direita Esquerda Para cima Para baixo Funcionando Viu? Um pouquinho de CSS Vai deixar isso aqui Um pouco mais emocionante Olha lá Que legal Ok Posso navegar Usando o teclado E aí E aí E aí Se eu começo a escrever Coisa Que eu errei Eu não consigo usar o teclado Para navegar dentro das palavras Olha só que coisa Então você pode criar Sua interface E dar a ela o tratamento Que você quiser Não precisa funcionar Exatamente desse jeito Por exemplo Eu vou inventar aqui Que ao invés disso Minha navegação Vai funcionar apenas Com o control apertado E sem o control Eu vou manter O funcionamento normal Das teclas Como é que eu faço isso? Olha só Console.logE Recarrego E aqui eu tenho Uma propriedade ControlKey Está vendo que legal? Então a gente vai fazer assim IfE. ControlKey Aí eu faço Essas coisas todas Caso contrário Não Ok? Então está aí Sequinha do teclado Não faz nada Ok? Parado no mesmo lugar Se eu digito uma palavra Eu posso usar a seta Para a esquerda E para a direita Para navegar aqui dentro Mas segurando o control Eu posso navegar Entre as células Naturalmente Isso não é nada intuitivo Você teria que dar alguma ajuda Para o usuário aqui Explicar isso De alguma maneira Mas não importa Eu estou só demonstrando Como é que faz A navegação com o teclado E aí você pode Tratar o teclado Do jeito que você quiser É o tipo de coisa Que se você Constrói alguma coisa De uso frequente Então pô Estou fazendo um site Aqui As pessoas acessam o site De vez em quando Só para navegar Encontrar o conteúdo Não vale a pena fazer Agora pô Estou fazendo um sistema Meu usuário frequente Ele loga todo dia Ele trabalha no meu sistema Vale muito Muito a pena Investir nisso Investir em ergonomia Em produtividade Para o seu usuário Então dá uma estudada Legal navegação Via teclado Facinho de fazer Você viu aqui Que tratar Os eventos de teclado Aqui é bastante simples Muito fácil de fazer E muito proveitoso Para o seu usuário Beleza? Dúvidas, perguntas Deixa nos comentários E deixa eu dar O recado final de hoje Assina o nosso canal Você viu aí A gente criou Esse formato novo De vídeo agora A gente vai ter vídeo Uma vez por semana Um vídeo assim Construindo alguma coisa Um tutorial legal Uma vez por semana Também um vídeo Tirando dúvidas Vale muito a pena Assinar Para você ser avisado Clica no assinar o canal Clica no sininho Para você receber As notificações Quando sair vídeo novo E valeu!